A decisão monocrática de Alexandre de Moraes Maduro de bloquear as contas da Starlink, outra empresa de Elon Musk, ainda não tem data para ser analisada no STF. O ministro tem segurado esta ação que enfrenta mais resistência na corte. De acordo com o jornal O Globo, Moraes foi procurado por colegas do Supremo e também por interlocutores do meio político na tentativa de convencê-lo a recuar no bloqueio das contas da Starlink. A empresa de Elon Musk tem cerca de 215 mil clientes no Brasil, incluindo as Forças Armadas. E ontem a Starlink entrou com um novo recurso no STF para derrubar a decisão de Moraes Maduro. Na primeira tentativa, na sexta passada, o ministro Cristiano Zanin negou o recurso, alegando que o mandato de segurança não pode ser usado para contestar a decisão de outro ministro da corte. E aí, professor? Será que agora vai? Não, não vai. Porque o motivo aí não é jurídico. O motivo aí é estratégico e político. Ora, o problema do ex é que o ex tem causado a possibilidade da direita é a possibilidade de todos aqueles que são opositores de se comunicar. E é um instrumento de uma grande eficácia para essas eleições que aí estão. É uma eficácia de propaganda eleitoral, propaganda política, debate político, discurso político. E, nesse momento, o ex precisa ser calado. Por uma razão muito simples. Porque o ex tem um problema de ter um indivíduo que não quer se submeter a ilegalidades e a decisões tirânicas em qualquer lugar do mundo. Ah, a mídia menstrual tem dito assim. Não, mas o nosso amigo Elon Musk, ele cumpriu determinações de outros países autoritários. Mas a natureza é diferente, a razão é diferente e a forma como ele cumpriu também é diferente. O Elon Musk tem mantido o seu comportamento de não se submeter a decisões tirânicas. Por isso, ele diz, o meu instrumento não poderá ser manipulado. Coisa que a sua excelência, ou melhor, a sua senhoria, o Mark Zuckerberg, permite. E o Mário e os outros também permitem, porque eles vão ali para a negociação. É aquilo que já foi falado, que é a Web 2 e a Web 3. O Zuckerberg é tipo a rede globo da internet. Sim, sim. É uma espécie, só não seria ainda o Diário Oficial da União Norte-Americana. Porque ele fazia aquilo que o tio Paulo Norte-Americano exigia. Ali, quando você olha, essa é a novidade. Se o Elon Musk tivesse se submetido, inclusive tivesse falado assim, eu me submeto, aqui está o nosso representante. O que aconteceria? Hoje o Ex no Brasil estaria funcionando normalmente. Por quê? Porque ele ligaria diretamente para o Elon Musk, e o Elon Musk teria cumprido aquelas solicitações ilegais, ilegítimas, inadequadas e criminosas que foram feitas, tanto que ele divulgou isso para o mundo inteiro. Essa foi a razão pela qual ele peitou. Ele disse, eu não vou cumprir. Eu não vou fazer com cumprir decisões que são ilegais. O nome disso é desobediência civil. Está no Estado Democrático de direito. Por essa razão, ele peitou todos eles, e esses indivíduos passaram a dizer, olha, o Ex tem que ser cancelado. Até, como eu já ouvi falar, não, não, isso não é correto. Mas vamos esperar até o final das eleições. Pelo menos até o final das eleições, certamente não haverá decisão. Aí vão bater no Ex, vão bater na Starlink, apesar de ter um conjunto de teses que dizem assim, não, são razões jurídicas distintas, por isso não pode ser atribuído uma punição para um em razão da outra. Só que tem um detalhe, o Alexandre de Moraes está utilizando isso da forma mais inteligente e estrategicamente possível. Qual? Está deixando na gaveta. A decisão dele que foi tomada está sendo cumprida, e a discussão para saber se é legal ou não, legítima ou ilegítima, ele vai deixar para ser feita depois das eleições, provavelmente. Esse conforto tem a ver com essa ideia da Ambev que você deu, o Lira repetiu, eles estão se sentindo pressionados por credores, por exemplo, da Americanas a bloquear a compra, porque é um precedente que ele deu. Claro, um precedente, mas que para o caso da Americanas não vai valer, evidentemente. Agora, eu queria colocar uma pergunta aqui para a mesa. Está claro para mim, pelo menos, que do ponto de vista legal e do ponto de vista moral, o Elon Musk está correto de não cumprir a ordem do Alexandre de Moraes de bloquear perfis, etc. Agora, do ponto de vista estratégico, político, será que foi inteligente a decisão dele que gerou o fato de que hoje nós temos o Ex fora do ar aqui no Brasil há poucos dias, há poucas semanas da eleição? Será que foi inteligente para a direita ficar sem esse importante instrumento que claramente tinha uma predominância no discurso político da direita? Eu acho que sim, porque agora o Ex está parecendo o paraíso da testemunha de Jeová para a direita. Como é que é isso aí? Porque, como ele, é verdade isso, ele teve um efeito colateral, porque toda ação ela gera uma reação inesperada, então teve um efeito colateral nisso. O Alexandre de Moraes já tinha bloqueado muitas contas importantes para a direita brasileira, de jornalistas grandes, páginas importantes, muito grandes mesmo, que o brasileiro não conseguia ter acesso porque ela estava bloqueada no território nacional. E as pessoas que tinham acesso eram justamente as que usavam o VPN, que, de acordo com o Alexandre de Moraes, são subterfúgios meio que ilegais e que não tem uma ilegalidade, saiu aí da cabeça dele. Como ele obrigou o país inteiro a usar o VPN, já que está bloqueado, na rede social a gente não consegue acessá-la, então as pessoas que querem acessar têm que ir pelo VPN e agora não é mais legal porque nós somos amor da cabeça aos pés, então a gente só fala de amor. Logo, essas contas que estavam nesse calabouço elas tiveram um grande crescimento na rede social porque agora o número de pessoas que conseguem enxergá-la é muito maior. E você vai normalizando também, você se acostuma. Pois é, mas então, você sabe o que acontece? Eu acho que tem, não é bem um lado bom, eu acho que o povo brasileiro está um pouco mais acordado para algumas questões políticas. Eu vi muita gente usando o VPN e se rebelando, mas aqui colocando a palavra no sentido positivo, contra a tirania. Então, assim, aconteceu uma união muito grande ali dentro da direita, eu vi desafetos políticos se juntando para combater a tirania de Alexandre de Moraes, desafetos de comunidades e tal. Então, assim, teve esse efeito colateral no ex, os números de grandes contas da direita aumentou e muito. Porque é isso, está todo mundo enxergando o que está acontecendo e unido para bater de frente com a tirania. Eu acho que, taticamente, pode prejudicar para as eleições de agora municipais. Mas, estrategicamente, vai causar uma discussão, o avanço e o crescimento das contas da direita. Porque, cedo ou tarde, será resgatado. E isso vai ter um impacto muito grande em 2026, que é o que realmente importa. E a esquerda agora, quem perdeu o campo de comunicação foi a esquerda. Então, assim, a gente tem grandes jornalistas, por exemplo, de grandes emissoras que estão com a conta privada, com aquele cadeadinho, para que fique meio invisível na rede. E se alguém de esquerda, alguma figura, como, por exemplo, o Felipe Neto, postar alguma coisa, ele vai ser massacrado ali dentro, uma vez que ele vem apoiando o regime há muito tempo. Então, sem querer, o Alexandre de Moraes silenciou a esquerda e tirou da esquerda. A Tabata Moral não pode fazer campanha lá dentro. O Boulos não pode fazer campanha lá dentro. Ou mais que eles não saibam fazer. Eles têm alguns indivíduos que conseguem transitar. Ele não pode, porque vai todo mundo massacrar, cair em cima e a direita. Eu não sou ilegal? Então, tá bom. E olha interessante como produzir um resultado bom até mesmo para figuras como o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal não utiliza dinheiro de campanha. Tá usando o quê? Ele fez tudo pelas redes. Aí, de repente, veio um problema com o X, mas as redes dele continuam a funcionar. Tanto que vieram derrubar todas as redes dele porque sabiam que ele estava trabalhando. E houve um boom e foi colocado para todos a crise que está envolvendo essas redes sociais e o direito de liberdade sendo manipulado ou sendo podado pelos ministros supremos. Estrategicamente, é maravilhoso ele fazer. É aquilo. Para as eleições principais da direita política. Em momentos de crise, nós não queremos administradores. Nós queremos líderes. Exato. Corajosos. O Elon Musk foi um líder. Mesmo que ele seja um estrangeiro. E do ponto de vista... Pode se cortar. Pode se cortar. Isso é legal porque ele não está cortando para a gente usar a reivindicidade. E do ponto de vista internacional, foi muito bom também porque a gente tem páginas internacionais sobre economia, alertando sobre o risco jurídico de investir aqui no Brasil. A gente tem famosos, tem atores que estão mandando o Alexandre para aquele lugar feioso mesmo. Falando claramente isso. Esqueci o nome dele, mas ele falou as coisas feias. É. Ele falou assim, vai para lá. O que ele fez? Mandou para lugares feios. Olha, esse escândalo fez aquilo que o Alexandre de Moraes mais queria. Ele não queria ser o imperador do mundo, precisava ser conhecido. Agora o mundo inteiro sabe quem ele é. Exatamente. Porque deu um ponto a mais. Porque é importante isso, dentro dessa batalha, dentro do campo político, é importante que outras nações reconheçam a ditadura que existe aqui dentro. E ele jogou luz nesse ponto. Ainda estava aquela coisa, será que é só uma narrativa? Não, não. Bloqueou e deu materialidade para o negócio. Eu vou completar isso aí. Olha que legal. Você vai pegar o tempo do João. Nós temos comércio. Ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro. Ele me responde. Ele é um cavalheiro. Mas continuando, é interessante porque isso trouxe, inclusive, um impacto para a mídia tradicional, porque a mídia tradicional é articulada internacionalmente e os representantes, todos aqueles que ficavam como sendo representantes de um jornal XY, eles conversavam sempre no mesmo núcleo. Ora, como é que o mundo era brifado por essa mídia tradicional? Por intermédio da informação que um passava para o outro, chegava, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo falava, não, não, o Brasil teve um candidato atirando que era o Sua Excelência o presidente Jair Messias Bolsonaro e porque é o que a mídia dizia. Não, e tem algumas pessoas que defendem a democracia. O que aconteceu, agora está explícito que, independentemente do que a mídia tradicional fala, é claro que a tirania está sendo instaurada por um determinado grupo e nesse grupo foram nomeadas as pessoas. E o debate público sempre ocorreu no Twitter, né? Quem é de longa data igual a gente está lá no Twitter, você vê que sempre aconteceu ali porque ele é feito pro debate. Ele vai encadeando discussões. Então mesmo, aparece muita coisa da esquerda, Felipe Neto, essas coisas, porque ele é feito para gerar o debate, ao contrário do Instagram, que é para ficar mais um nicho, né? Então sempre aconteceu isso e a quem interessa é derrubar na época da eleição. E o que o Elon Musk colocou foi isso. Vinham ordens ilegais para falar derruba A, B, C e D. Mas não era inclui no inquérito, era derruba, é uma ordem secreta, cumpre e fique quieto. E aí veio, o Facebook cumpriu, o Google cumpriu, o Instagram cumpriu, todos cumpriram, o próprio Mark Zuckerberg denunciou, falou, até na eleição americana me pressionaram, ó, faz tal coisa aí, ele confessou publicamente e ficou pressionado. Denunciou porque o Elon Musk abriu essa celebra nos Estados Unidos. O Elon Musk foi um líder. Hoje ele é uma das grandes lideranças mundiais e para o Brasil ele tem esse peso, porque ele denunciou e tornou, ele trouxe luz para os escorpiões. Estão lá, abriu a caixa e botou luz. Os escorpiões começaram a correr. E ele nomeou, são essas as pessoas. Se o Mark Zuckerberg continuou, o fez e denunciou também, o fez porque ele percebeu a ação do Elon Musk e percebeu que o Elon Musk não será prejudicado economicamente. Muito pelo contrário. A tendência é o Elon Musk, ó, conquistar Marte, Júpiter, Vênus. De bilionário, não sei o que, mas ele nunca foi o establishment. Ele foi rico, mas ser rico não é necessariamente ser o establishment. Ele, no establishment, é um outsider, de fato. Ele é rico de vontade. Opa, virado. É que nem a Carol. Eu sou rica. Só uma coisinha, a justiça eleitoral é tão surreal, você viu o que aconteceu com o Paulo Massal? Não. Não. Primeiro ele teve as contas dele bloqueadas, certo? Nesse momento elas estão bloqueadas. Aí ele criou uma conta alternativa, um plano B lá no Instagram que já tem 4 milhões de seguidores. Muito bem. Aí o Boulos entrou com um processo contra ele reclamando que ele disse que o Boulos usava drogas. Aquela velha discussão. A justiça puniu, falou o seguinte, Marçal, você vai ter que publicar um vídeo do Boulos nas suas redes sociais. Ele disse, mas elas estão bloqueadas, não tem problema, usa sua conta reserva. É surreal. Nós não temos mais. É surreal. Não tem como pensar, sequer. Não tem como pensar. Não há como pensar, sequer.